Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do sexto dia de evento do Foot Birthday além de novidades da nossa conta, além de análise do mercado para você ganhar muitas coins no dia de amanhã, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Então, bora lá, sem enrolação, eu vou minimizar a nossa facecam Entramos aqui na nossa conta do Ultimate Team Irmão, são 5 horas da tarde, horário de Brasília Não sei o que aconteceu com o mercado Acabei de chegar, estava fora resolvendo algumas pendências Cheguei, liguei o computador, liguei o console para poder gravar o vídeo para vocês, beleza? Então, assim, antes de falar do que aconteceu com o mercado ou do que aconteceu de novidades do mercado porque eu também não sei, estou completamente cego Eu vou te mostrar o que eu tenho feito na minha conta, beleza? Então, assim, joguei até de madrugada Joguei até de madrugada, para quê? Para pegar ali o garoto, né? Que isso, mano? Que porra é essa? Recompensa automática de quê, irmão? Da temporada anterior Tá? 2 mega pacote? Que isso? Por que a EA está boazinha assim, irmão? Cuidado, Bino Que tem armadilha aí, Bino Cuidado, Bino Porra Vamos lá Vamos voltar aqui no foco Joguei até de madruga Para quê, mano? Para trazer o mito para o time Belarabe Galera, falar sobre o desafio do Belarabe não é muito difícil de fazer exceto esse daqui, ó Assistência com o cruzamento foi o que eu achei mais difícil para fazer Porque, cara Fazer gol de cobertura nesse FIFA não está fácil Ok? Então, beleza Vamos pegar esse daqui Esse daqui também Pacote eletro pequeno de jogadores E aqui um pacote eletro de jogadores Beleza? E agora sim a gente pega o Belarabe Fiz na sétima divisão Sem estresse Tranquilinho Focando mais em fazer os desafios do que em ganhar os jogos especificamente Quando eu via que o time do cara era muito bom Eu deixava quieto Tomava um gol que estava sem estresse Beleza? Tem outro desafio Tem outro objetivo aqui que foi concluído Vamos ver Ah, mano É Meu Deus Tema do estádio Tema do estádio Eu dou kicksell nisso tudo, velho Mesmo não ganhando nada Eu não quero deixar esse trem no meu time não Agora, galera Pô, pegamos ali O brabo Agora eu vou mostrar como está o meu time para vocês No vídeo de ontem eu falei Ah, importante Joguei Divisional Rivals Pegamos aqui o Rank 1 Está garantido o Rank 1 para amanhã Beleza? Vamos ganhar uma premiação Xuxa aí Nunca vem nada Mas é melhor do que nada Beleza? Então assim, ó Perceba o nosso time Ele está um pouco diferente Por quê? Porque a gente tirou ali Eu tirei do time ali E o mito Além da O homem O De Bruyne Tote Vou ser sincero para vocês Eu esperava mais da carta Não é que a carta é ruim Mas sinceramente eu esperava mais da carta Ok? Então assim Mudei Vou montar um time um pouco diferente Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês É... Deixa eu ver aqui Acho que dá para mostrar até agora Dá para mostrar até agora Vamos lá Aqui, ó Aqui vai ser o Blank 85 Eu vou tirar o Hernandes do time Infelizmente o Hernandes não tem espaço mais para ele no time E aqui eu vou colocar o homem além da o mito Johan Cruyff Não comprei ainda Não comprei ainda Ele vai estar aqui, ó Lá Não, na verdade ele nem está, né galera? Calma, calma Relaxa Calma Respira Vamos lá Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu Ó O Blank eu comprei comprei no lance e comprei bem O Cruyff mano Olha só O Cruyff Na hora Na hora Na hora que eu fui dar o lance Ele estava saindo por 3.310.000 Beleza Eu ia comprar Só que daí eu achei esse daqui, ó 3.000.000 Na hora estava 3.250.000 E pá Eu dei o lance Eu dei o lance Eu tenho que pegar no lance Só que Aí o carinha começou a dar uns lances E a filha da puta da EA Me bloqueou Porque eu dei tipo 5 lances seguido O cara dava o lance e eu cobria O cara dava o lance e eu cobria O cara dava o lance e eu cobria Aí ela me bloqueou Quando faltava 15 segundos para acabar o leilão Cara É muita sacanagem É muita sacanagem Olha só 3.273.000 Beleza O outro que saiu aqui por 3.310.000 Eu dei o lance de 3.309.000 E alguém foi lá e pegou no Compre Já A grana a gente tem Eu só tenho que esperar aparecer o momento certo porque eu não consigo pegar essa carta no Compre Já Tem que ser no lance para mandar direto para o nosso clube Beleza Então eu vou ter que ter um pouco de paciência Mas o time está formado para a próxima WL Importante Essas dicas foram do Alan Castel Eu mostrei para ele o time Troquei uma ideia com ele Ele falou Mano Usa o Blanc O Blanc está bacana Está top Está show de bola Vendemos algumas coisas aqui Inclusive o próprio De Bluini Vendi por 2.840.000 Eu tinha comprado por 2.842.000 Tomei preju Mas tomei feliz Pelo menos deu para dar uma estudada na carta O Fásio foi um trade que eu fiz ontem à noite Sim, coisa rápida só para testar o mercado Só consegui pegar esses dois Peguei por 700 coins vendi por 1.500 na hora Depois disso não consegui muito mais Beleza? O trade massivo está um pouco difícil por causa desses DMEs Bom Vou relistar aqui as nossas cartas O meu objetivo hoje é jogar o Square Battles e o campeonato da Liga Mineira porque eu estou com alguns jogos atrasados Então a noite tem bastante gameplay Vamos falar de mercado Vamos ver o que saiu Para isso como você sabe a melhor forma é o Footbeam muito mais rápido e prático do que esse servidor lixo da EA Vamos lá Minimizar aqui a tela do PS4 e vamos aqui Desafios ativos Cara não sei o que veio Vou ser sincero para você não faço a menor ideia Bom temos ali 3 DME Meu Deus Puta que na merda Adel Tarabi Quem que é esse cara mano Um flashback do Tarabi Deve ser isso Adel Tarabi Tá Vamos ver Vamos ver a carta ali do nosso querido Adel Tarabi Pedindo ali overall 84 Overall 84 Vamos fazer uma linha de raciocínio galera Se você fizer um DME entregando jogadores de overall 84 A maioria lixo que de repente tá no seu clube aí Eu sei que tem muitas cartas que estão baratas O entrosamento aqui não pede um entrosamento tão grande um entrosamento de 80 dá pra gente manipular alguma coisa em cima disso A carta é da liga portuguesa marroquina vai linkar com quem irmão com praticamente ninguém porém galera porém presta atenção é uma carta de overall 88 então assim você vai trocar um elenco 84 por uma carta 88 vale a pena se você for colocar se você for comprar todas as cartas é óbvio que não ok mas e se você tiver a maioria inegociável no seu clube comprar ali um ou outro eu acho que eu vou fazer esse DME porque eu quero eu quero ter cartas de overall alto no meu no meu elenco tá então talvez eu faça só por isso nada mais tá não tenho a menor pretensão de utilizar essa essa carta filho da puta ainda tem 5 de habilidades e 4 de perna ruim vai a merda tem bons dribles boa condução bom passe é um ótimo meio de campo é um ótimo meio campo difícil de entrosar só é um fumante mas é forte pra caralho e tem uma ótima agressividade também carta boa eu vou fazer esse DME vou deixar no clube porque galera eu ia fazer o DME de Icon médio mas eu pensei no seguinte vou lá vou entregar 1.88 2.85 com o informe pra EA quais são as chances de eu tirar um Icon médio que vale a pena cara é quase impossível e eu tô vendo a galera tirar só bosta ninguém tá tirando coisa boa então mano o que que eu vou fazer qual que é a minha estratégia farmar muitas cartas de overall alto agora porque eu sei que vai vir a garantia de Icon Prime vai vir um DME garantia Icon Prime em algum momento do FIFA não tô te falando que vai ser por agora pelo amor de Deus nesse momento aí eu vou ter as cartas pra fazer 2, 3, 4 5 DME que no meu ponto de vista é a melhor estratégia mexer com DME de Icon Médio agora é a pior bobeira que a gente pode fazer tá bom essa vai ser a minha estratégia vamos falar sobre os outros DMEs primeiro de abril primeiro de abril pelo preço ali não presta né mano primeiro de abril trollada cabulosa parece que é o que é um PEC o que é um PEC o que mano que PEC é bronze é um PEC bronze é isso cadê a não mano cadê a cadê a premiação pô ah filho da puta é um PEC bronze e e um um uniforme um uniforme do mês de abril tá que bosta hein mano que bosta que bosta que bosta que lixo 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 ó pessoal que cria conteúdo pra EA pelo amor de Deus vocês precisam contratar pessoas que tenham bom senso que tenham criatividade eu não eu não consigo entender porque é tão difícil a gente montar um time decente a EA mandar DMEs bons eu não consigo entender porque é tão difícil e detalhe galera nem o pessoal que investe dinheiro nessa merda consegue um time decente a não ser que seja muita grana né isso é muito paia não é legal vamos falar sobre mercado mercado levando em consideração que não tivemos absolutamente é tipo assim é absolutamente talvez mas vamos colocar não tivemos nada bom né que você fala assim porra vai estourar a boca do balão vai ser muito bom não tivemos não tivemos é esse DME aqui ele ainda vai demorar um tempinho né 44 horas os outros aqui 20 horas não é repetido já acabou isso daqui 3 dias então tipo assim passou o hype desses DMEs ok então o que vai acontecer agora irmão amanhã quinta-feira estou gravando esse vídeo quarta-feira 5 horas da tarde foi quando eu comecei é amanhã quinta-feira 6 horas da manhã horário de Brasília se você mora em outro país adapte aí ao seu horário teremos premiação não perdão as 5 horas da manhã teremos premiação do Fute Champions ok uma hora antes teremos premiação do Division Rivals mas não interessa o que importa é a premiação do Fute Champions uma hora depois muitas muitas cartas estarão passando no mercado a preço de banana tá vamos dar uma olhada aqui nos bons e baratos para a gente ver como que está a perspectiva de mercado como que a EA destrói o mercado o que que ela está fazendo para poder foder mais com a porra toda vamos ver aqui ó Sarabia Sarabia amanhã é garantido amanhã 6 horas pega o Sarabia abaixo de 800 coins que é GG tá vai dar muito bom esse trade para você qualquer 83 mano tipo assim qualquer 83 bom tá qualquer 83 bom você vai conseguir pegar ele ali em torno de 800 coins beleza é aqui ó os 84 também acredito que você vai conseguir pegar foca aí ó foca aí foca aí no Pise foca no Depay foca no Rufier tá são cartas que você vai conseguir pegar abaixo de 1500 se você der um pouquinho de sorte abaixo de abaixo de mil coins ok provavelmente já vai ter passado o hype desse jogador de overall 84 também então vai ser bem interessante jogadores de overall 85 eu sinceramente estou com muito medo de investir em jogadores de overall 85 porque pô veio o DME de garantia icon médio imaginei que essas cartas bateriam ali é de 14 16 até 18 mil não foi o que aconteceu muito pelo contrário bateu ali no máximo 13 e depois só começou a cair por isso eu não tive uma sorte muito grande então assim estou muito com o pé atrás para fazer investimentos em 85 porque na minha concepção não estão um preço muito bom o mercado pode cair ainda mais e é provável que caia porque amanhã raciocina comigo amanhã teremos premiações premiações na sexta-feira teremos a nova seleção do foot birthday e né tudo pode acontecer a tendência é que caia jogadores de overall 86 87 88 89 nem se fala beleza cartas aquele trade massivo que eu já falei antes que eu citei antes amanhã vai dar muito bom até sair os dme acredito que as 15 horas deva sair bons dme então galera vai lá aproveita segue essas dicas faça os seus investimentos e qualquer dúvida já sabe né procura a gente lá nos comentários eu vou ficando por aqui vou me preparar para mais a noite jogar e amanhã trazer um conteúdo bacana para vocês beleza até o próximo vídeo forte abraço tchau fui